Fala fanático vascaíno, fanática vascaína, ótimo dia pra você, boa quinta-feira, peço a você pra deixar o seu like, que é a mãozinha que tá aqui embaixo, é muito importante pro nosso canal, comenta o que você achou do resultado de ontem e projeta o jogo da volta, decisão está aberta na minha avaliação e eu vou explicar porquê, vambora, se inscreve no canal, vamos juntos, bater 195 mil e 500 amigos, dá pra gente chegar hoje, dá uma olhada aí se você não tá inscrito no canal, é super importante gente, erros e acertos cometidos na derrota para o Atlético Mineiro, decisão dia 19, por enquanto, vou explicar também porque pode mudar, antes, dois jogos importantíssimos no Campeonato Brasileiro Juventude, sábado, ingressos esgotados, são Januário, 9 da noite e depois São Paulo em Campinas, são os próximos desafios do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco não vem de uma boa sequência, o Vasco empatou com o Flamengo, perdeu pro Palmeiras, empatou com o Cruzeiro, ou seja, dos últimos nove jogos, o Vasco fez apenas dois pontos, péssimo desempenho e o Vasco precisa se recuperar, tá bem posicionado na tabela, meio da tabela, nono lugar e tal, décimo, fica oscilando ali o oitavo, mas pra quem quer ter mais tranquilidade e até sonhar um pouco mais alto, o desempenho das últimas rodadas está muito ruim. Joga com apoio do torcedor em casa, o Juventude é um time que tem oscilado no Campeonato Brasileiro, não vai ser um adversário fácil, mas o Vasco tem que se impor, até porque esse jogo ele vai servir como um modelo, não que o Vasco vá atuar igualzinho, o adversário é da mesma força do Atlético, não, mas vai servir de modelo de que forma? Como o Vasco tem que se comportar jogando com o seu torcedor do lado, porque a pressão não vai existir, o time tem que voltar a vencer, o time tem que voltar a somar três pontos, o time tem que, esse tem que vai vir da arquibancada. Aliás, ontem, na entrevista coletiva, me chamou a atenção uma pergunta feita pelo Lineker, muito boa inclusive, do canal do Mário Coelho, que lá estava na Arena MRV, quando em determinados momentos o Rafael Paiva exaltava do papel do torcedor, conta muito com o apoio do torcedor, o que é normal, o torcedor do Vasco sempre apoia, mas cobra também, e ele perguntou o seguinte, falou, bom Paiva, você disse que conta com o apoio do torcedor e tudo, mas da arquibancada vem a cobrança também, e o torcedor não está satisfeito com o Léo, o Léo falhou ontem, falhou individualmente nos dois gols, na primeira na dividida com o Paulinho, dividiu fraco, a bola sobrou, toque no Hulk, o Hulk ajeitou para o Arana, e o gol do Atlético, e no segundo, ele ficou esperando a bola, ele não atacou a bola, o Paulinho não era dele, o Paulinho era do Piton, que viu o Paulinho sair como uma flecha, mas ele enquanto zagueiro não pode ficar esperando a bola, ela vai vir aqui, eu vou cabecear, não, ataca a bola, vai na direção da bola. Ao esperar para tomar a decisão, o Paulinho numa flecha fez o segundo gol. Então assim, ah, o Rafael contra-argumentou que o Vasco estava recuperando seus jogadores, e o Léo vinha fazendo boas partidas, ok, vinha, mas ele vinha de um momento muito ruim, e daqui a três jogos, Juventude, sábado, São Paulo dia 16, lá em Campinas, e 19 em casa, o 19 em casa o torcedor não vai querer ter paciência, e aí você vai comprar uma briga com o torcedor? Foi mais ou menos nessa linha que o Linnick perguntou. Você vai levar essa insatisfação no torcedor para poder disputar com o torcedor para mostrar que você está certo? Esse foi o meu entendimento. Muito boa a pergunta, repito. E aí o Paiva deu uma volta, claro que ele não vai expor o jogador, antes tinha dito que é importante ter um zagueiro canhoto, para não jogar dois destros, não quis dizer abertamente, mas o Vasco ficou com medo do João Vitor jogar e levar um terceiro amarelo. E rezou para nada acontecer, só que aconteceu. O Vasco jogou muito bem os 25, 30 primeiros minutos, aliás, a destacar a postura do Vasco nos dois jogos em Minas Gerais, contra dois times que são muito fortes. Cruzeiro estava até então na sétima posição, sete pontos acima do Vasco, na zona de classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro vinha de uma grande vitória na Libertadores, atropelou o Fluminense, um time em recuperação, semifinalista de Copa do Brasil como o Vasco, jogando em casa mais de 40 mil torcedores. O Vasco não se intimidou, assim como foi no Mineirão domingo, jogou o jogo. Trocou aquela postura de ser só reativo. Saiu na frente, num belo gol do Coutinho, que é o que se espera de um jogador desse tamanho, diferentemente do Paê, que se espera e ele não está entregando. Mas aí, em falhas individuais, o Vasco tomou a virada. Veio o segundo tempo, o poder de reação do Vasco não foi igual do primeiro tempo. Teve uma bola para o Emerson Rodrigues matar o jogo. Não chutou e não tocou. Perdeu. Então, assim, a gente tem algumas deficiências ainda. O próprio Paiva disse na coletiva que o Máximo Domingos está realmente para estrear a qualquer momento, para começar um jogo, para entrar durante... Pô, mas tem que ter sequência esse cara. Eu já vi o Paê, já sei do que o Paê é capaz de entregar ou do que ele não é capaz. Mas, reparem, quando o Paê entra, o Paê entra aberto. O Coutinho centralizado, chama o jogo o tempo todo, vai para cima. O Paê joga aberto, burocrático, um chute na direção do gol. É pouco, é pobre para um jogador que ganha um milhão e meio de reais e veste a camisa 10 do Vasco. O Paê está se transformando num jogador comum e ele não é um jogador comum. Ah, ele está desmotivado quando o Coutinho chegou. Ah, ele está acima do peso. Eu já ouvi várias teorias. Mas vamos na prática. Ele não está entregando. O Coutinho está entregando 10 mil vezes mais do que ele. Não só pelo gol, mas pela participação, por chamar o jogo. Em diversos momentos ele tenta uma tabela e não acontece. Vamos de novo. Porque tem alguns que não conseguem tabelar com o Coutinho. Verrete ontem muito encaixotado na linha de três zagueiros do Atlético. Só que em casa o Vasco vai ter que mandar. E vai mandar com o apoio do seu torcedor. Só que não pode comprar uma briga com o torcedor. O torcedor vai apoiar, mas ele tem paciência, Paiva. E essa escolha do zagueiro passa por essa paciência. O Coutinho saiu com o Câimbra. Não preocupa, segundo o Rafael Paiva. O Vasco tem um jogo difícil contra o Juventude. Não sei se eu botaria o Coutinho. Se botar, bota um tempo só. Até porque ele falou sobre isso. Minutagem. Está controlando para ter longevidade. Esse final de temporada é fundamental ter o Coutinho. Agora o Paiva precisa entrar no jogo. O Emerson precisa... Ah, está se adaptando. Mas precisa ter a decisão mais rápida. Ele é um cara imprevisível. Pega a bola, corre ou se atrapalha com a bola. No lance do gol do Coutinho, fez ótima jogada. Não entrou em posição de impedimento. Rolou para o Coutinho depois de passar pelo Lianco. Mas depois, no segundo tempo, baixou o Riascos nele. Não, né? Ontem o Piton não foi bem mais uma vez. Sobrecarregado, mas ele não foi bem. E é um jogador super importante para o Vasco. A dobra na direita deu certo em alguns momentos. Mas é tentar encontrar uma solução para ali. Cocão, de novo, não foi bem. Cocão está fora do jogo sábado. Está suspenso. Ryan volta, fica à disposição. Mas assim, sábado é só um teste. Do que vai ser dia 19. Para mim, a decisão está totalmente em aberto. Um gol é jogo normal. Dois diferenças, deu ruim. Um com o torcedor ao seu lado. E com o Léo Jardim no gol. Não me preocupa. Passamos pelo Água Santa assim. Passamos pelo Fortaleza assim. Pelo Atlético Paranaense. Dos pênaltis. Faz parte, é o regulamento. Ah, o Vasco vai entrar só para ganhar de um a zero e sentar no regulamento? Não. Mas se aos 45 segundos do tempo, então um a zero, fura a bola. Vai para o pênalti, ué. Agora, torcedor, que a gente precisa ter um jogo de erro zero, errar vai fazer parte do jogo. Mas como a gente erra, a gente erra na hora H, dentro da área. Aí o adversário não vai... Puxa, peraí, não vou fazer gol não. Não, claro que os caras vão meter gol. Ainda bem que foi só 2x1. Porque teve uma bola do batalha no segundo tempo que eu vi no fundo da rede. Enfim, galera. Bom ter vocês por aqui. Opina. Quero ler aqui. Vamos bater papo. Mais tarde tem vídeo novo no nosso canal. Grande abraço e até mais tarde. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.